Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês uma baguatinha de carne, uma baguatinha maravilhosa para você vender, para você ganhar dinheiro e para você fazer em casa também. Então vamos começar aqui pelo recheio. Vamos ligar aqui o fogão. Temos aqui 500 gramas de carne moída, né? A carne moída magra. Então vamos colocar na panela sem óleo nenhum, só a carne mesmo. A gente não coloca óleo para a carne ficar bem sequinha. Eu vou colocar aqui uma meia colher de sopa de tempero completo. Você pode fazer seu próprio tempero aí diário, amassado na hora, ou pode usar esse aqui também, que esse é um que eu faço aqui em casa. Tem um vídeo dele aí no meu canal. Lembrando para você aí que não é inscrito no canal, venha fazer parte aí da nossa família aí de quase meio milhão de inscritos. Clica aí em se inscrever, é super fácil, não custa nada. É só você clicar aí e vem fazer parte dessa grande família. A gente tem muita receita boa aí pela frente para a gente fazer. Então você está convidado aí a vir fazer parte da nossa grande família. Então vamos lá, vamos refogando aqui a carne até sumir todo o líquido. Essa carne precisa ficar bem sequinha. A nossa carne já refogou, está bem sequinha. Fica ótimo dessa forma, ela não pode ficar molhada. Agora vamos adicionar aqui uma xícara de cheiro verde picadinho, que é a cebolinha com a salsa. Vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa, essa pimenta moída, bem pouquinho. Isso aqui fica a seu gosto. Se você não gostar de pimenta, não coloque. Mas eu pôs só um pouquinho, só para dar sabor, não vai ficar ardido. Agora aqui é só misturar. Agora, enquanto a carne esfria, nós vamos fazer a massa. Vamos começar aqui então a massa. Vamos precisar de 400 ml de água morna. Bem morninha, não? Põe quente, que senão estraga o fermento. Vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar, o açúcar cristal. Vamos precisar também do sal. Vamos colocar uma colher de sopa bem rasa de sal. Bem rasinha. E o fermento, o fermento granulado. Eu vou usar aqui 2 colheres de sopa. Ou então você pode colocar 2 sachezinhos daqueles de 10 gramas que vende no supermercado. Vou colocar aqui 2 colheres. Esse é o fermento papão. Você pode usar também o fermento fresco. Se for usar o fresco, você usa aí 3 quadrinhos. Agora vamos dar uma pequena mexida aqui com as mãos. Para a gente iniciar. Aqui não vamos colocar nenhum tipo de óleo ou manteiga ou margarina aqui a princípio. Somente esses ingredientes aqui. Agora vamos misturar a farinha de trigo aos poucos. Vamos misturando até que a massa dê o ponto. Então vamos misturar. A massa aqui já deu o ponto. Veja que ela ficou firme. Já não prega mais nas mãos. Gastou aí exatamente 600 gramas de farinha de trigo. Então vamos tampar com o pano e vamos deixar aqui descansar pelo menos por 10 minutos. Para a gente continuar. Bem, a nossa massa já descansou. Está bem bonita. Cresceu um pouco. Agora vamos à segunda parte aqui. Vamos jogar aqui uma farinha de trigo na bancada. Vamos colocar a massa sobre a bancada. E vamos abrir ela aqui um pouquinho. Com a mão mesmo. Agora aqui sobre ela vamos colocar aqui 3 colheres de margarina. 3 colheres bem cheia. 4 colheres de sopa. Vamos jogar aqui diretamente sobre a massa. Agora vamos salvar essa massa. Você fecha ela assim com a margarina dentro. E vamos salvar agora essa massa. Por aproximadamente aí de 8 a 10 minutos. O pão tem que ser bem salvado. A margarina vai incorporar nele. Você pode ir maçando que a margarina vai sumir na massa. A princípio ela vai ficar pregando assim. Mas com o passar do tempo aqui que você é sovando ela vai sumindo. Então vamos lá. Bem, já tem uns 3 minutos que eu estou salvando aqui. Você veja que já absorveu toda a margarina. Mas agora a massa ficou pregando. Ela ficou muito mole. Então você vai jogando farinha de trigo aos poucos. E sovando. Você deixa a farinha de trigo do seu lado. E vai pondo aos pouquinhos. E sovando. Para ela não pregar. Quando ela parar de pregar assim. Você para de pôr a farinha de trigo. E continua sovando. Até daí os 8 minutos a 10. Então vamos lá. Estamos terminando aqui de sovar a massa. Ficou sovando aí por uns 10 minutos. Ela ficou agora uma massa bem homogênea. Uma massa elástica. Uma massa muito boa. Agora vamos deixar ela aqui na bancada. Eu vou tampar com um pano. Vamos deixar ela descansar e crescer. Por mais 10 minutos. Bem, nossa massa já cresceu. Está bem bonita. Vamos tirar aqui uma parte dela. Para a gente modelar nossos pãezinhos. Então vamos farinhar a bancada. Bastante farinha. Vamos abrir aqui a princípio com a mão. É uma massa bem macia. Fácil de abrir. Sempre bastante farinha. Aperta e vamos com um rolo. Com a ajuda de um rolo aí. Você vai abrindo. De acordo com o que for pregando. Você vai virando ela. Se necessário você joga mais farinha. Muito fácil isso aqui. Qualquer pessoa pode fazer. Mesmo quem não tem experiência nenhuma. Quem nunca fez. Vai conseguir fazer. Pois é muito fácil. Vamos abrindo e virando. Até a massa ficar fininha e comprida. Vamos lá. Já terminei aqui de abrir a massa. Ela ficou bem fininha. Como vocês podem ver aqui. Uns 4 milímetros de espessura ou menos. Agora vamos tirar aqui essa borda. Porque a borda fica sempre mais grossa um pouquinho. Vamos tirar para acertar aqui. Vamos tirar essa ponta aqui também. E a outra. Agora vamos espalhar a carne. Vamos colocar aqui. Você põe a carne na uma parte só da massa. Você não coloca até no final aqui. Deixa um espaço aí sem carne. Vamos espalhando aqui até espalhar aqui para a massa toda. E nossa carne já está toda espalhada pela massa. Agora vamos enrolar os pãezinhos. Com cuidado você vai enrolando. Para você aí que quer ir a trabalhar com salgados. Mas ainda não decidiu ainda. Falar para você que vale muito a pena. Mesmo que você aí não tenha experiência. Você consegue fazer. Quem faz salgado sempre tem um dinheirinho no bolso. Nunca fica sem dinheiro. Porque se você fizer um salgado de boa qualidade. Você vai conseguir vender com facilidade. Então para você que está desempregado. Ou quer ter uma renda extra. Comece a fazer aí. Que você não se arrepende não. Eu já trabalho com salgado há muitos e muitos anos. Já parei por um tempo. E voltei. Sempre compensa. Vale a pena. E terminado aqui de enrolar. Sobrou essa borda de massa. E vamos eliminar ela. Vamos cortar. Essas pontas de massa que vai sobrando. Você põe junto com a outra. Deixa descansar mais um pouquinho. E continua usando ela. Não desperdiça nada. Agora vamos medir aqui o tamanho do pão que a gente quer. Para a gente cortar. E aqui você define o tamanho que você quer. Eu vou cortar aqui. O tamanho aqui de cinco dedos. Que é uma mão. A agulha da mão. Mas aí você corta do tamanho que você achar melhor. Aí mede. E corta. Só ir medindo e cortando. Para ficar tudo do mesmo tamanho. Muito simples. Só medir e cortar. Agora aqui depois de já cortado. Vamos fechar as pontinhas deles. Aí que com a mão você junta a massa. Eu vou pôr um pouquinho mais perto para vocês verem. E você junta a massa aqui e aperta as pontinhas. Como se estivesse fechando aí uma balinha. Um bombom. Você fecha. Fica bem fechadinho. E aí fica aqui um pãozinho. Muito simples. Vamos fazer outro aqui para vocês verem. Vai com cuidado para não rasgar a massa. E vai apertando ele. Para ele fechar e ficar no formatinho de pão. Muito fácil. Não tem nenhum segredo. Vamos fechar aqui mais um. É fácil. É muito bom de fazer. Muito bom para vender também. Ele fica bem bonito depois de assado. Então aqui com uma forma. Deixei minha forma aqui previamente já untada e enfarinhada. Vamos colocar aqui na forma. Aí você aqui dentro da própria forma. Você dá mais uma fechadinha. Vamos colocar aqui um dedo de distância um do outro. Sempre assim um dedo de distância. Agora eu vou fechar todos os outros aqui. Modelar até encher aqui a forma. Para a gente continuar. Bem, nossas baguetinhas aqui já estão todas enroladas. Agora vamos dar aqui os cortes. Para ela ficar bem bonita. Com a faca bem afiada. Você pega na transversal assim. E faz os cortes. Eu vou fazer aqui quatro cortes em cada uma. Isso aqui vai fazer com que fique muito bonito. Super fácil de fazer. Uma faquinha boa aí você vai cortando. Faz o corte fundo até cortar toda a massa. Fazer aqui mais um para vocês verem bem de pertinho. Não tem segredo nenhum. Super fácil. Muito simples. Então eu vou terminar aqui de fazer em todas. Eles já estão todos cortados. Agora vamos pincelar com gema. Pincela bem pincelada. Com a gema pura. E vamos pincelar todos aqui. E deixar crescer aí por cerca de dez minutos. Para eles ficarem bem bonitos. Bem. Nossos baguetinhos já cresceram. Passou aí cerca de dez minutos. Então vamos levar para o forno. Ficaram bem bonitos. Vamos levar então para o forno. Meu forno aqui já está pré-aquecido. Vamos colocar aqui a cento e oitenta graus. Se você for usar o forno de fogão aí comum. Você coloca aí no médio. Não ponha no máximo. Lembrando para você que a gente vai começar aí uma sequência de salgados de um real. Vou ensinar vocês a fazer salgados de um real nos próximos dias aí. Dá muito dinheiro. Porque vende bastante o salgado de um real. Então se liga aí no canal. Que a gente em breve vai estar fazendo. Mas vamos aguardar assar. Bem. Nossos baquetes estão prontos. Olha o quanto ficaram bonitas. Mostrar para vocês bem de pertinho. Que maravilha. Fica muito bonito. Muito bom para vender. Porque realmente chama a atenção. Porque são muito bonitos. Vou dar aqui uma sugestão aqui de como você vender. Vamos precisar aqui de um pratinho desse isopor. Super barato esses pratinhos. Esses pratinhos aqui custam cerca de dez centavos. Esse pequeno. Você coloca assim bem arrumadinho. Essas baquetes saíram aí a setenta e cinco centavos cada um. Essa receita ela rendeu aí vinte baquetes. Então ficou para mim por quinze reais. Então sai setenta e cinco cada um. E você pode vender ela aí tranquilamente a dois reais cada um. Que você não vai ter dificuldade para vender. Porque são bem bonitas. Aí você embala assim no filme. No plástico filme. Pode fazer uma promoção aí. De três por cinco reais. Você vai ter facilidade de vender aí nas portas de escola. Nas empresas. Portas de faculdade. Muito fácil de vender. Ou ir no seu comércio. O importante é vender. Então vamos lá. Vamos experimentar. Aquela hora que eu tanto gosto. Vamos pegar um aqui. Vamos tirar um. Primeiro eu vou partir aqui para vocês verem. Está muito fofinho. Aqui eu vou mostrar bem de pertinho para você. Eu vou apertar para você ver. Olha o tanto que é fofinho. Muito fofinho. Muito bom. Vamos partir aqui. Muito bom isso aqui. Vamos então experimentar. Essa delícia. Mas é muito macio. Muito, muito macio mesmo. Essa massa é maravilhosa. Uma delícia. Vale a pena você fazer aí. Para você vender. Ou para fazer em casa para a família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o joinha. Não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.